Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O bom humor faz bem a vida. Existe uma frase inserida na mensagem Não Estrague o Seu Dia, do livro Agenda Cristã, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier e o Espírito André Luiz. Ela diz o seguinte, o seu mau humor modifica a vida. Olha que interessante, o seu mau humor modifica a vida. E eu concordo plenamente com a frase dessa dupla de luz, pois não resta dúvida de que o mau humor nunca vai fazer bem para nós. Ou seja, o mau humor modifica a nossa vida para pior, com certeza. Preste atenção nas pessoas mal humoradas, como é que elas são. Veja o que é que elas acabam atraindo para elas. Sempre coisas que não são boas, porque geralmente pessoas mal humoradas são chatas, são irritadas, estão sempre de mal com a vida. Se você fala que o tempo está bom, elas discordam, respondem sempre num tom mais alto. Certas horas parecem até crianças mimadas. Geralmente são orgulhosas, baixo astral e com tendências fortes a entrarem em depressão. Pois se nunca estão bem com a vida, não estão bem com o mundo, também não estão bem consigo mesmas. Portanto, isso é motivo suficiente para se entrar em depressão ou então ter outros tipos de síndromes também que só prejudicam as pessoas. A maioria das pessoas tendem a se afastar de pessoas assim, pois elas trazem consigo a negatividade aparente. Elas são sempre negativas. Então, repetindo, o mal humor modifica a nossa vida assim sempre para pior e ainda pode prejudicar até aqueles que estão ao nosso redor. Com certeza. Infelizmente, muitas pessoas pensam que cara fechada é sinônimo de seriedade. Esquece que a seriedade é demonstrada por meio de nossos procedimentos, das nossas atitudes. Nós somos muito mais bem aceitos quando nós carregamos um sorriso no rosto, quando nós carregamos alegria em nosso coração, quando nós demonstramos essa satisfação de estar entre as pessoas. Por exemplo, na Bíblia, nós encontramos passagens bem humoradas em todas elas, em todas as versões, em todos os evangelhos. Em provérbios, por exemplo, na Bíblia, no capítulo 15, versículo 13 e também no capítulo 22, 17, versículo 22, nós encontramos as seguintes mensagens. O coração alegre formoseia o rosto. Olha só. O coração alegre formoseia o rosto. E a outra. E o coração alegre serve de bom remédio. Então, isso quer dizer que nós estamos felizes, nós estamos contentes, dificilmente as doenças chegam na gente, porque nós temos o coração bem alegre. Em Eclesiástico também, nós encontramos a seguinte mensagem. Um coração contente é a vida da pessoa. Olha só. Isso quer dizer o quê? Que o coração contente faz a vida da pessoa ser melhor. A alegria faz aumentar os anos de vida. Olha que bacana. Quem é alegre, vive mais. Divirta-se, anime-se. Afaste a tristeza para longe, pois ela tem matado muita gente. A tristeza não traz nenhum proveito para ninguém. Vamos se afastar da tristeza. Isso está aí, na Bíblia. Nos evangelhos, nós encontramos muitas passagens bem-humoradas. Estão repletos de episódios divertidos, de episódios alegres. Certamente, Cristo se divertia e divertiu os outros nas bodas de Canaã. Todo mundo sabe dessa passagem. Era uma festa. Era alegria. Não tenho dúvida que eles estavam conversando, rindo, alegres ali naquele local. Por quê? Se vocês imaginarem, não é significativo o primeiro milagre ter sido feito numa festa? Então, o primeiro milagre foi feito com alegria. E ao brincar com as crianças? Certamente, as crianças não se aproximariam de um sujeito mal encarado, de um sujeito cisudo, de um sujeito mal-humorado. E as crianças adoravam chegar próximas a Jesus, porque sabia que a alegria estava estampada no rosto dele, a satisfação. E nos jantares para os quais ele era convidado, Jesus, junto com seus discípulos, muitas vezes, ali nas conversas ocasionais com pessoas desconhecidas, a sua fina ironia é a maior demonstração da sua alegria. Pode ver, nesses locais, Jesus, com os ensinamentos dele, era bastante irônico. Provavelmente, muita gente ria com aquilo que ele falava, porque ele era irônico nas colocações. E isso era bom humor. Em muitas parábolas, nós percebemos o toque de humor de Jesus. Em muitas parábolas, se a gente analisar, tem um toque de humor ali. Então, nós necessitamos ser bem-humorados, pois ninguém é culpado de nossos problemas e de nossas dores. Ninguém é culpado disso. É como diz a frase de um sábio, o corpo é meu, ele pode sofrer, meu rosto é do próximo, ele deve sorrir. Olha só, vamos analisar? A gente só consegue enxergar o nosso rosto quando nós olhamos no espelho. Naturalmente, quem enxerga o nosso rosto são as outras pessoas. Então, o rosto foi feito para os outros, não propriamente para nós. Então, vamos mostrar alegria, vamos mostrar satisfação, vamos mostrar bom humor quando estivermos em frente às pessoas. Ou todas as vezes que é melhor para nós, como diz. Aí, nos alegra o coração, nos faz viver melhor. Então, quando nós estamos de bem com a vida, quando nós estamos alegres, pronto para sorrir de nós mesmos. E aí, meus irmãos, para nós concluirmos aqui. Qual a imagem as pessoas ao seu redor têm de você? Qual a imagem que as pessoas fazem de você? Já pensou nisso? Já analisou? Já parou para fazer essa autocrítica, por exemplo? Será que as pessoas te veem como uma pessoa agradável e bem-humorada? Isso, olha, não significa que para você ser agradável e bem-humorado, você tem que ser palhaço. Você tem que ficar o tempo todo contando piada para os outros dar risada, que isso aí acaba irritando. Não é isso. O bom humor é muito mais elevado. É a pessoa bem-humorada, ela agrada onde ela está, sempre. Como anda a sua fisionomia? Como você lida com sua família, com seus filhos, com sua esposa? Com seus próximos ali? E no ambiente de trabalho, como que você é conhecido lá? Vamos analisar. Aí dá para a gente detectar se nós somos bem-humorados ou não. E no grupo religioso que nós todos frequentamos, como é que os confrades nos veem? Como é que os confrades veem você? Então vale a pena a gente analisar bem esses pontos para saber se nós estamos indo no caminho certo. No caminho certo de quê? Da vida, da felicidade, que tudo começa com alegria, começa com satisfação, para nós chegarmos à felicidade e vivemos bem melhor quando nós carregamos um sorriso no rosto, e alegria no coração. Por falar nisso, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Música Música Amém.